Você sabe quais foram as 10 maiores contratações da história do Fluminense, as 10 contratações mais caras. Se você é tricolor, tu vai surpreender demais com alguns nomes que estão nessa lista. Cara, porque eu fiquei doido de ver alguns valores ali que pagaram em alguns jogadores. Mas além disso, eu vou falar também nesse vídeo onde esses caras estão hoje em dia, que fim levou, valeu ou não valeu a pena pagar a grana que o Fluminense pagou. Vamos ver isso agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Você que é tricolor e está inscrito aqui no canal, manda esse vídeo para os seus amigos. Eu amo falar de Fluminense, é o meu clube de coração. Então se inscreva aqui no canal para fortalecer o time e não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo. Quadro novo aqui no canal é o quadro que fim levou. E você que não é torcedor do Fluminense, mas ficou curioso com esse vídeo, não se preocupa que eu vou fazer vídeo de todos os times nesse quadro. Então coloca aí nos comentários o teu time para eu saber de qual time eu faço nos próximos vídeos dessa série, beleza? Como eu falei, são as 10 maiores contratações da história do Fluminense. Não em importância, mas em valor, em grana. Os caras que o Fluminense mais pagou dinheiro para contratar. E que fim esses caras levaram, né? Onde é que eles estão? Se valeu ou não valeu a pena? Eu já falo aqui, já adianto que tem muito nome bizarro nessa lista, né? Para 10 maiores, né? Então vamos lá. E em décimo lugar vem o Osvaldo, que o Fluminense pagou a bagatela de 1 milhão e 900 mil euros. Que na cotação de hoje dá mais ou menos 10 milhões de reais. Pagou ao Awali. É o Awali de Doha, tá? Do Catar. Não é o famoso Awali, que é aquele do Egito. Não confundam. O Osvaldo jogou no Fluminense quase dois anos. Chegou em junho de 2015. Jogou 60 jogos e fez só 6 gols. Saiu em maio de 2017. De graça para o esporte. Hoje o Osvaldo está com 36 anos e joga a Série B no Vitória. Ele tem sido até importante ali em determinada fase do jogo para o Vitória. E mais aqui para o Fluminense, ele vai tomar o carimbo de que, meu irmão, não valeu a pena pagar essa contratação do Osvaldo. Na nona posição vem o Robinho. Caraca, mano. Não é aquele não, tá? Esse é outro que veio do Figueirense. Fez sucesso no Figueirense. E aí o Fluminense resolveu pagar 2 milhões de euros para contratar o Robinho. Cara, pagaram, inclusive, com a venda, com o dinheiro da venda do Richarlison, né? E falaram, nossa, ele é o novo Richarlison. Meu Deus do céu. O Fluminense foi quase 11 milhões de reais que o Fluminense pagou nele, né? Na contação de hoje atualizada. Pagou esse dinheiro ao Atibaia, porque ele pertenceu ao Atibaia, estava emprestado ao Figueirense. Por 4 anos de contrato. Meu amigo, 4 anos de contrato. Mas ele não jogou nem um ano no Fluminense. Chegou ao Fluminense em 2017. Fez 12 jogos e 0 gol. Foi emprestado em 2018 para o América Mineiro. Aí depois, em 2019, foi emprestado para o CSA e na sequência para o Vila Nova. Aliás, torcida do Vila, que lembra do Robinho jogando aí. Me falem aí nos comentários como é que ele foi no Vila Nova, porque no Fluminense ele foi um terror, né? Aí em 2020 ele foi emprestado para o Água Santa, do interior de São Paulo. Ele é o atual vice-campeão paulista, mas ele não jogava esse ano. E em 2021 ele foi para o... Cara, esse nome desse time aqui, vocês me perdoem se eu falo errado, tá? Mas é o Bachundakra Kings, de Bangladesh. E lá ele ficou até o contrato com o Fluminense acabar. Ou seja, o Fluminense falou, paguem o salário desse cara aí que eu nem quero nem ele ver aqui, tá? E ele tá lá até hoje. Fez sucesso lá em Bangladesh. Foi onde ele encontrou a carreira dele. Esse aqui definitivamente recebe o maior carimbo, eu acho, dessa lista. De que, meu irmão, não valeu nem um pouco a pena, tá? Erro máximo de contratação. Na oitava colocação vem o zagueiro Henrique. O Fluminense pagou também 2 milhões de euros por ele, mas na cotação da época isso representava 12 milhões de reais. Hoje é próximo de 11, como eu falei. Então, em reais ele foi mais caro do que o Robinho, né? O Fluminense pagou a multa ao Napoli, da Itália. Ele chegou junto com outro jogador que já, já vou falar mais pra frente. E ele era o badalado, tá? Não era esse outro jogador, não. O Henrique ficou no Fluminense 2016 a 2017, né? Jogou duas temporadas. Mas ele chegou logo depois de disputar a Copa do Mundo em 2014. Sim, o Henrique, o Filipão levou o Henrique pra Copa do Mundo, tá? Ele jogou 117 jogos pelo Fluminense. Foi campeão da primeira liga aí da Taça Guanabara em cima do Flamengo. Hoje o Henrique é zagueiro do Curitiba aos 36 anos. Pelo custo que ele gerou depois. É difícil falar que esse cara valeu a pena. Financeiramente, pra mim, não valeu. Mas esportivamente ele dá pra dizer que valeu, né? Então ele fica num carimbo meio a meio ali, né? Tipo, valeu, mas não valeu. Vou ficar na meio termo aqui no Henrique. Pra mim é um carimbo neutro. Na sétima posição vem o Walter. Cara, ele mesmo, o Valtinho, veio por empréstimo do Porto. E o Fluminense... Cara, isso aqui é inacreditável. Eu tive que até pesquisar em várias fontes. Mas eu só encontrei realmente essa informação. Até porque tá difícil de acreditar isso. Que o Fluminense pagou 2 milhões e 100 mil euros pelo empréstimo do Walter. 11 milhões e 200 mil reais hoje. E na cotação de hoje, o Walter jogou um ano no Fluminense. De 2014 até 2015. Fez 50 jogos e 9 gols. Eu, inclusive, tava num jogo em que o Walter jogou muito contra o São Paulo lá no Maracanã. Ele fez dois gols. Deitou e rolou no gramado. O Walter é muito bom tecnicamente, né? Mas fisicamente não vale 2 milhões de euros no empréstimo, né? Hoje o Walter joga no Pelotas e toma um carimbo que, cara, não valeu a pena pra mim. Que empréstimo bizarro foi esse que o Fluminense fez, cara? Que que é isso? Quem... Onde tava na cabeça quando pensaram que isso valeria a pena, né? Na sexta posição vem o Richarlison. Ele mesmo, atacante da seleção brasileira. Ele veio do América Mineiro ali, muito jovem, com 18 anos. O Fluminense achou muito bem o Richarlison. Isso aqui foi um tiro certeiro no mercado. O Fluminense, em 2016, pagou 2 milhões e 380 mil. 1 mil euros por ele, próximo de 13 milhões de reais hoje. E o Richarlison fez muito sucesso no Fluminense. Ele chegou e quebrou o pé antes de estrear, mas depois que ele estreou, foi sucesso instantâneo. Campeão da Primeira Liga também e da Taça Guanabara, assim como o Henrique. Ele que chegou junto com o Henrique e o badalado era o Henrique, né? Jogou 68 jogos pelo Fluminense, meteu 19 gols. E foi vendido a Watford da Inglaterra por 12 milhões e meio de euros. O que hoje dá 64 milhões de reais. Na época foi 46 milhões de reais. Mas o Richarlison depois ainda rendeu mais pro Fluminense, né? Depois ele do Watford foi vendido pro Everton. Depois do Everton ele foi vendido pro Tottenham, que é onde ele tá até hoje. Ele disputou a última Copa, como eu falei. E aí esse dinheiro todo que o Fluminense, de transferências, o Fluminense foi recebendo uma parte por ter feito parte também da formação do Richarlison como jogador, né? Clube formador. Finalmente um clube aqui nessa lista que recebe o selo de que caraca, o Richarlison valeu muito a pena. Temos que encontrar mais jogadores como o Richarlison nesse mercado, né? Na quinta colocação vem o Wagner, meio que veio do Gansiantes, da Turquia. Outro nome difícil. O Fluminense pagou 2 milhões e 400 mil euros por ele. Na época foram 14 milhões de reais. E, cara, quem pagou foi a Unimed, né? Obviamente. Hoje em dia isso daria 13 milhões de reais, mais ou menos. O Wagner chegou em 2012 e foi peça importante. Ele não era titular absoluto naquele time de campeão brasileiro do Fluminense, né? Que inclusive usava esse uniforme aqui. Mas ele foi importante no título. Ele foi titular em muitos jogos e vinha do banco sempre ajudando bastante. Ele foi campeão do Brasileiro e do Carioca em 2012. Fez gols importantes em Libertadores também. E em 2015, aos 30 anos, foi vendido ao Tianjin Teda por 4 milhões de euros. O que hoje daria 21 milhões de reais. O Fluminense ficou com 20% desse dinheiro, tá? O Wagner anunciou a aposentadoria no início de 2023, jogando pelo Vila Nova de Goiânia aos 38 anos de idade. E aqui ele recebe o carimbo de que valeu a pena. O Wagner deixou o seu nome na história do Fluminense, né? Na quarta colocação veio o Wellington Silva, cria da base do Fluminense, né? Que em 2016 ele custou 3 milhões de euros. Na cotação de hoje dá 16 milhões de reais, mais ou menos. Como eu falei, ele é cria do Fluminense. Ele foi vendido ao Arsenal antes de completar 18 anos. Assim que ele surgiu, né? Ele era, tipo, uma joia da base do Fluminense. Foi vendido logo cedo. Depois ele foi recomprado pelo mesmo Arsenal, né? Ele nunca chegou a jogar muito no Arsenal. Foi emprestado para diversos clubes até ele voltar para o Fluminense. E o Fluminense gastou bastante em 2016 aí pelo ano. Vocês estão vendo os jogadores que vieram, né? E olha que nessa época não tinha mais Unimed. Era dinheiro que o próprio Fluminense estava gastando. O Wellington Silva jogou de 2016 até 2018 no Fluminense. Depois ele foi emprestado para o Inter de Porto Alegre. Porque, obviamente, depois de gastar tanto sem Unimed, o Fluminense ficou muito mal financeiramente. Não conseguia pagar o salário de alguns jogadores, inclusive dele. Aí emprestou para o Inter, mas ele voltou em 2020. Jogou mais um ano e foi transferido de graça para o Gamba Osaka do Japão. Hoje ele já está de volta ao Brasil. Está jogando no Cuiabá, tem 30 anos e joga a Série A do Brasileiro. Eu vou dar o carimbo de que não valeu a pena. Quarta má contratação da história, cara. Está maluco? O que é isso, cara? Não pode. O terceiro é brincadeira. O terceiro é brincadeira. Tanto o cara quanto o resultado final que eu vou falar para vocês, né? Nem eu acreditei ainda, mas... Na minha opinião, a Unimed estava queimando dinheiro, né? Pagou 3 milhões e 400 mil euros no Edinho, volante. Ele estava no Palmeiras. Isso hoje dá um valor de 18 milhões de reais. Edinho foi campeão brasileiro em 2012. Ele foi bastante importante. Honra seja feita ali naquele sistema defensivo do Abel Braga em 2012. Era o técnico do Flu. Ele ficou duas temporadas no Fluminense inteiras, né? 2012 e até o final de 2013, que era o final do seu contrato. E aí ele se transferiu de graça para o Grêmio. Edinho já se aposentou hoje em dia. E agora, em 2023, ele começou a carreira de técnico. Ele treinou o time da base do Maringá na Copinha São Paulo de Futebol Júnior desse ano. Esse aqui dói, tá? Dói falar, mas pelo título de 2012, eu tenho que falar que valeu a pena, né? Vou dar a carimbada de que valeu a pena no Edinho por esse título. E ele foi uma peça importante defensivamente naquela época, né? Na segunda posição vem Rafael Sobbs. É um ídolo do Fluminense. O Fluminense pagou 5 milhões de euros ao Al Jazeera dos Emirados Árabes. 19 milhões de reais hoje em dia. O Sobbs foi muito importante no Brasileiro de 2012. Era outro que não era titular absoluto, mas jogava demais. Sempre que jogava, sempre que entrava em campo, ele fez gols muito importantes, né? Fez 180 jogos com a camisa do Fluminense. 42 gols. Campeão brasileiro, campeão carioca. Jogou até o final de 2014 no Fluminense, quando ele se transferiu para o Tigres do México. Ele ali conseguiu... Ele ainda tinha 6 meses de contrato com o Fluminense. E ele conseguiu ali um rompimento amigável de contrato com o Unimed. Que a Unimed também estava de saída do Fluminense ao final de 2014. Ele foi de graça. O Fluminense não recebeu nada pela transferência do Sobbs para o Tigres. Ele encerrou a sua carreira no Cruzeiro. E hoje ele não atua no futebol. O Sobbs agora quer saber de outra coisa, né? Virou empresário. Esse valeu muito a pena. Eu sou muito fã do Rafael Sobbs. Cara, faltam jogadores assim no futebol. Não só no Fluminense, né? E chegamos à contratação mais cara da história do Fluminense. Também foi em 2012. Ainda bem que o Fluminense foi campeão em 2012, né? Porque gastou grana demais nessa época. E esse cara, o cara mais caro foi... É não, foi não, né? É, Thiago Neves. O Fluminense atravessou ali uma negociação com o Flamengo, né? O Thiago Neves, ele estava jogando emprestado no Flamengo a temporada de 2011. Era um dos principais jogadores do Flamengo em 2011, jogando muito. O maior rival do Fluminense, né? Ele ia renovar o empréstimo do Al-Rilau. Ele pertencia ao Al-Rilau. Ele ia renovar o empréstimo com o Flamengo. Até que Celso Barros, presidente da Unimed, atravessou a negociação ali. O Fluminense botou uma proposta de compra na mesa dos árabes. E não teve jeito, né? Sete milhões de euros foram oferecidos pelo Thiago Neves. O Al-Rilau aceitou 37 milhões de reais na cotação de hoje. Thiago Neves foi campeão brasileiro e carioca. Titular absoluto. Jogador muito importante naquelas campanhas. Já tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2007 pelo Fluminense. E tinha sido vice da Libertadores em 2008, metendo três gols na final, né? No Maracanã. Mas na volta ao Fluminense, ele só conquistou o brasileiro e o carioca. Nessa passagem, ele fez 65 jogos, 11 gols. E no meio de 2013, depois que o Fluminense foi eliminado da Libertadores, ele já foi vendido outra vez ao Al-Rilau por 6 milhões de euros. Um milhãozinho a menos do que ele custou, né? Hoje em dia, o Thiago tá sem clube. Ele quer fazer um jogo de despedida pelo Fluminense, né? Pra encerrar a sua carreira. Ele tá até jogando o Fute 7 agora, né? Ele apareceu aí com uma camisa de um time de Fute 7, né? De Futebol Society. Pelo que o Thiago entregou em 2012, cara. Foram dois títulos, ele sendo muito importante. Um dos principais jogadores daquele time. Comprado por 7 milhões de euros e vendido por 6. Cara, pra mim essa negociação valeu muito a pena. Pelo menos a maior contratação da história recebe o carimbo de que valeu a pena. Sou fã também do Thiago Neves. Você cruzeirense não deve ser, né? Mas aqui no Fluminense, ele deixou boas recordações, valeu? Esses foram os 10 jogadores mais caros da história do Fluminense. Coloca aí pra qual time você torce, pra qual time você quer que eu faça essa lista no próximo vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal, porque aqui eu falo de tudo que acontece no futebol brasileiro. Tudo! Então, deixa o seu like nesse vídeo se você curtiu. E muito obrigado por ter ficado até o finalzinho aqui comigo. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou! Tchau, tchau!